Fala pessoal, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês uma atualização, na verdade um remanejo aí da fauna porque eu tive problema, vocês já devem estar percebendo aqui atrás, os jaraquis foram embora. Bom, o que aconteceu aqui foi que alguns meses atrás, quando tive a ideia de colocar os jaraquis, até conversando com o Bruno lá da Monster Fish, ele falou que esses animais em cardume tem mais chance de estar certo, na natureza eles vivem em cardume, enfim, então eu acabei pegando oito jaraquis. Logo no dia seguinte que eles chegaram, um dos jaraquis ele chegou aqui, ele saiu da loja bem, chegou aqui tudo machucado, não sei o que aconteceu no transporte, ficou olho machucado e tal, ele morreu, então ficaram sete jaraquis de fato. No começo foi tudo bem, eles se davam bem, normal, vocês podem perceber pelo vídeo, quando eu faço o vídeo aqui atrás, você vê que de vez em quando tinha aquele negócio de dar uma corrida e tal, mas briga mesmo, eu nunca vi eles brigando. Mas o que aconteceu? Após, sei lá, um mês mais ou menos, um jaraqui amanheceu morto, todo detonado, né? Todo com escama faltando, você vê que teve alguma briga bem feia. E eu até pensei que podia ser a aruanã, mas a aruanã nunca brigou, nunca pegou ninguém. Falei, bom, vou acompanhar melhor e ver o que acontece. Aí passado mais um tempo, não sei direito, um mês, alguma coisa assim, o segundo jaraqui morreu. E esse daí, eu vi que eles estavam brigando, os outros, ele ainda estava vivo e os outros estavam pegando ele. É um comportamento assim, não é que um só estava em cima, existiam outros em cima dele. Então eu consegui perceber que realmente o negócio não estava dando muito certo. Mas ainda tentei esperar mais um tempo. Essa semana passada agora, um deles estava bem mal, bem mal mesmo de manhã. É inacreditável, você desliga a luz, a hora que você liga a luz pela manhã, o negócio está feio. Então ele estava muito mal, muito mal mesmo. Eu tirei ele, coloquei ele no Samp, onde tem o filtro verde, deixei ele ali e sobraram os outros jaraquis ali, os quatro jaraquis. Mas eu fiquei com medo de deixá-los aí, porque o negócio não está dando certo. Infelizmente não deu, eu achava lindo aquele cardume de jaraqui e tudo, são os animais maravilhosos, mas não deu. Eu conversando com um amigo, o Túlio, falei, Túlio tem interesse? Então ele falou, eu tenho. Ele ficou com meus quatro jaraquis, ele levou embora. Então agora eu estou sem jaraqui aqui em casa. Então por que eu estou sem jaraqui? Por que eu estou sem jaraqui? Por causa dessa briga. E aqui no aquário, o pessoal até comentou, fica com um tal que dá certo. Mas é que assim, aqui a minha ideia é ter um peixe principal, no caso em cima que seria aruanã. E embaixo um cardume de bote, eu precisava de algum cardume para o meio da água. E para deixar um peixe para disputar, entre aspas, assim, como sendo o peixe destaque do aquário, eu preferi não ter nenhum. Mas eu tive uma outra ideia aí, que são alguns animais que vão chegar agora. Alguns deles já estão chegando e outros já estão aqui, incrível. Quais são eles? São os barbos, aquele steamfoil que fica bem grande. O Túlio tinha um desses barbos, ele me trouxe. Vocês devem estar vendo a imagem já, é um animal com mais de 30 centímetros. É um bicho desse tamanho. Ele falou que tinha uns 25, chegou aqui e tinha uns 35. Mas enfim, ele é lindo. E agora eu estou negociando com outro amigo, que se chama Renato, ele tem mais quatro. Três normais e um albino. Então acho que eu vou colocar esses cinco barbos nesse aquário. Então como esses daí são de regiões próximas, as botas, vai ficar até um negócio que combina bastante. E nesse aquário aqui de trás, as botas, vou fazer uma mudança. Eu até fiz um vídeo sobre os discos e aruanã dourada, sobre as mudanças que vão ter no aquário. Mas eu acabei já mudando, então vocês já devem ter assistido esse vídeo. Só que na verdade isso daí mudou. O que vai acontecer? O aquário de lá não vai mais ser o aquário daruanã dourada. Então essaruanã vermelha vai para aquele aquário e ela vai ficar com os discos. Por quê? Porque essa aruanã vermelha precisa do pH bem baixo. Eu estava subindo o pH para deixar eles mais ou menos. Ali está aruanã, aguenta o pH mais alto ou mais baixo. Mas eu decidi fazer da maneira mais correta possível. Então vai ficar a aruanã com os discos no pH bem baixo, lá na casa dos seis, para baixo disso. E eu vou passar a dourada para ficar aqui, junto com as botas e com os barbos. Então vai ficar uma montagem bem diferente. Então vai ficar o animal, vai ficar aruanã dourada aqui, os barbos e as botas. E lá que vai ficar aruanã vermelha, que é essa daqui, com os discos e talvez uma raia no fundo para não deixar o fundo vazio. Então vai ficar, e eles por incrível que pareça até lembram um pouco o jaraqui. Não tem, são belezas diferentes, o jaraqui com aquelas listras maravilhosas e tal. E esses tem o rabo vermelho, é um peixe um pouco diferente, mas eu acho eles lindos do mesmo jeito. Os barbos são animais que pegam de tudo, também são onívoros, eles são cardumeiros. Então eu acredito que problema com eles eu não vou ter. Infelizmente os jaraquis deram esse problema, mas o visual tinha ficado demais. Os animais são maravilhosos, tem um comportamento muito legal. E para vocês verem, mesmo na natureza eles sendo cardumeiros, quando a gente põe num aquário, mesmo desse tamanho aqui, não é um aquário gigante, mas é um aquário de proporções grandes, um aquário de 2x60x60. Mesmo nesse aquário aí, com outros animais, com tudo, eles não se dão bem. Então isso mostra que eu acho que para a pessoa conseguir fazer um cardume de jaraquis, tem que ser um cardume aí, até com mais de 10 exemplares. E um aquário para aguentar, suportar, tanto jaraqui, que são animais que ficam enormes, eles ficam, não sei, enormes, com uns 50 centímetros, talvez mais, eles ficam bem grandes, né? Não tem como. Em aquário eu nunca vi maior do que 30 centímetros, 30 é alguma coisa. Por isso que eu ainda comprei mais aqui para fazer o cardume, mas ia ficar lotado. Veja bem, isso aí foi um teste, ia ficar lotado, não ia durar para sempre. Mas agora com os barbos, que se limitam aí nesse tamanho aí de uns 30, 30 e poucos, esse daqui que veio, ele é uma exceção, eu acho, porque é muito grande realmente. Então vai ficar com 4, 5 barbos, que já é muito menos do que os 8 jaraquis, e os barbos têm tamanho menor também do que os jaraquis. Então voltando, né? Então para a pessoa manter um cardume de uns 10 jaraquis, vai precisar de um aquário aí, que eu não tenho certeza de tamanho, mas eu acho que tem que ser uma coisa de pelo menos uns 3 metros por um, por um. Tem que ser um negócio realmente muito grande, né? Coisa que infelizmente eu não tenho e nem posso tentar fazer aqui em casa, até porque não é uma casa, né? É um apartamento, então se eu colocar 3 mil quilos aqui, daí eu acho que vai dar problema, né? Mas tem um projeto aí que eu estou pensando, estou falando com, falar com, já falei inclusive com o engenheiro, ele tem que fazer os cálculos, talvez dê para fazer um aquário um pouco maior do que esses que eu tenho por aqui. Então é isso pessoal, o vídeo não é um vídeo muito bom, né? Porque eu tive que passar para frente aí os jaraquis, que são animais que eu adorava, acho muito difícil substituir eles, eu falo nessa questão da beleza, né? Nesse aquário, fazer, casar tão bem uma fauna para combinar, como eu achava que combinava as botas com a aranã e o jaraqui, eu acho muito difícil que os barbos ou qualquer outro tipo de peixe consiga fazer a mesma coisa do que os jaraquis. Mas, enfim, né? Não tem como ser, não tive como manter os jaraquis, então eles estão saindo, estão vindo os barbos, vai ficar muito legal, pelo menos é o que eu espero, né? E é isso. Infelizmente, nessa tentativa aí, acabaram morrendo aí dois animais, né? O primeiro eu não posso dizer que foi por erro, porque realmente eu não acreditava, o segundo foi por erro, porque eu insisti realmente que podia ter alguma coisa que não fosse briga entre eles, mas foi, né? E eu já tinha, já meio que sabia, então aí um aí pagou aí pela minha cabeça dura, né? Infelizmente isso aconteceu. Mas aprendemos com os erros, né? E bola para frente. Então é isso. O vídeo de hoje foi só para falar para vocês a respeito dessa mudança de fauna. Ah, e tem uma outra coisa, eu abri uma conta no Instagram. Então eu vou deixar aqui para vocês o link do Instagram, para vocês o endereço, né? O meu nome é João Sender, lá em Aquarismo, para vocês darem uma olhada. A diferença do Instagram, o que eu vou fazer? Lá eu estou colocando pequenos vídeos diários, ou uma fotografia lá, vai ser uma coisa diária, né? Então só para mostrar alguma coisa, falando menos, tal, a ideia lá não é falar, é só para mostrar para vocês um pouco do dia a dia. E continuar com os vídeos aqui, passando mais informações para vocês. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, mais dúvidas, sugestões, qualquer coisa, só deixar nos comentários que eu vou ler e com certeza vou responder para vocês, vou fazer vídeo e tudo mais. Um grande abraço e até mais. Valeu!